Vamos abrir nossas bíblias na epístola de Judas, começamos então um estudo de uma das epístolas importantes da escritura, haja visto o seu conteúdo que é sempre presente Judas vai tratar aqui de algo extremamente importante para os tempos em que nós estamos vivendo como diz o versículo primeiro de Judas, Judas servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago portanto esse Judas aqui se refere também a irmão de Jesus Cristo, irmão de carne de Jesus que escreveu essa epístola conforme o versículo 2, ou melhor no versículo primeiro, a todos os chamados amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus que receberam a misericórdia, a paz e o amor da parte de Deus queridos, antes de nós entrarmos propriamente no capítulo primeiro versículo 3, versículo 4 que na minha opinião é o coração dessa epístola, ou seja, toda a epístola ela gravita em torno das ideias que estão no versículo 3 e no versículo 4, eu quero pedir aos irmãos redobrada atenção e até mesmo que isso seja uma oração para todos nós, para que nós possamos ouvir a palavra com um interesse real, até mesmo um interesse descomunal não podemos nos esquecer que nós vivemos num tempo, sobretudo esse tempo em que nós vivemos que é um tempo de apostasia a apostasia ela se dá, nós veremos isso inclusive com maior propriedade na nossa próxima conferência, no mês de outubro acerca de 2 Timóteo mas a apostasia ela se dá pelo princípio da perda do primeiro amor perdendo-se o primeiro amor, abre-se a porta para a apostasia que vem e vai minando pouco a pouco a fé vai minando pouco a pouco a vida cristã de modo que no Apocalipse capítulo 3, o próprio Cristo falando da igreja desse tempo, ele diz que se tratava de uma igreja apóstata isso porque o texto é muito claro quando diz que colocaram Cristo para fora porque é dito que Cristo está à porta do coração batendo pedindo para entrar imaginem vocês a gravidade da coisa enquanto que a igreja se sentia as pessoas da igreja sentia rica e abastada como quem não precisa de coisa alguma então nós temos que atentar para o nosso coração para que nós não sejamos vítimas do mal desse século que é a apostasia eu me lendo hoje à tarde um texto achei ele bastante interessante na verdade eu me recordava já era a terceira leitura que eu fazia do livro o elogio da loucura de Erasmo de Roterdã não sei se vocês já tiveram acesso mas eu diria que vale a pena ler é um livro cujo gênero é uma sátira a sátira tem uma característica de usar muita ironia então a pessoa que não conhece a sátira não conhece a hermenêutica e se lê uma sátira ele acaba acreditando no que está sendo dito quando na verdade ali é um discurso irônico um discurso na verdade inverso ao que se quer dizer ou melhor isso mesmo querendo dizer algo ele diz o oposto para enganar o leitor interessante como que o elogio da loucura fala da loucura é a loucura personificada que se apresenta como que num teatro então ela se apresenta como uma loucura e começa então o seu discurso ela fará para aquele auditório o elogio acerca de si mesma o elogio da loucura tá